Seringas, luvas estão sendo separadas pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. É que no próximo sábado acontece a campanha estadual de vacinação contra a raiva. Aqui em Goiânia serão 390 postos. Ela vai iniciar às 8 da manhã até às 17 horas. Aqui em Goiânia serão distribuídas 200 mil doses em postos de saúde, escolas e até mesmo clínicas veterinárias. Nesta aqui, que fica na rua C171, no Jardim América, a recepção vai ser toda preparada para receber donos e animais no próximo sábado. A equipe até colocou uma faixa do lado de fora para chamar a atenção, porque a campanha de vacina desse ano está sendo pouco divulgada. E é bom também a gente lembrar que ano passado não teve campanha, por isso é importante que os donos não deixem passar essa oportunidade, não é mesmo, doutor Leandro? Isso, lembrando que o vírus da raiva é um vírus letal, tanto para o seu animalzinho quanto para o ser humano. A lista dos locais de vacinação está no site www.saude.goiania.gov.br ou através do telefone 3524 2931. Podem se vacinar cães e gatos a partir dos três meses de idade. Só não deve receber a dose aquele que estiver doente. Quem não tiver como levar os animais, poderá pegar nos postos até cinco doses, desde que leve caixa de isopor com gelo. Acima dessa quantidade, pode agendar para que uma equipe da Secretaria de Saúde vá até a casa fazer a imunização. Então vai ligar aqui no centro de zoonoses e agendar essa vacinação. Então vai ligar aqui no centro de zoonoses e agendar essa vacinação. Então vai ligar aqui no centro de zoonoses e agendar essa vacinação. Então vai ligar aqui no centro de zoonoses e agendar essa vacinação. Então vai ligar aqui no centro de zoonoses e agendar essa vacinação.